Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Keila Leão e sou a sua Teacher Love. Sou a sua professora do amor. Sou a criadora do curso Mentalidade Feminina Revelada, que tem sido vendido em toda parte do mundo. Quer resolver sua vida amorosa? Quer aprender como se relacionar com a mulher? Então corre aqui embaixo na descrição do vídeo e adquira o curso Mentalidade Feminina Revelada. Mas hoje eu tô aqui pra falar com você sobre o temperamento colérico, minha gente. Será que é o seu temperamento? Você explode quando você sente que alguém desrespeitou você? Você é explosivo de vez em quando? Você é prático? Você é uma pessoa decisiva? Então, provavelmente você seja colérico. Mas pra você ter certeza se você é colérico ou não, você precisa assistir esse vídeo até o final. Vamos lá. A pessoa do temperamento colérico, ela tem opinião forte, sabe? Dificilmente ela muda de ideia. Ela é aquele tipo de pessoa decisiva. Ela considera fácil tomar decisões e muitas vezes considera fácil até mesmo tomar decisões pela outra pessoa. É um temperamento considerado extrovertido, mas ele não é nunca como sanguíneo. Sanguíneo é o extrovertido o tempo todo. Colérico não, só quando ele tá de boa. O colérico é ativo, minha gente. Colérico é uma pessoa que não necessita ser estimulado, motivado. Ele é estimulado pelas suas ideias, pelos seus empreendimentos, pelos seus sonhos e é interminável. É aquele tipo de pessoa que tem plano, que tem objetivo sempre. São os sistemáticos, são os organizados por excelência. Então, é aquele tipo de pessoa que tudo é organizado, tudo é sistemático. Ele gosta de ter rotina pra tudo. Ele é decisivo. Se a sua autoestima estiver equilibrada, ele toma decisões sábias, decisões viáveis. Não cede à pressão. Dificilmente uma pessoa faz a cabeça de um colérico. Ele tem, é como se a sua mente fosse o tempo todo uma mente que vê tudo através de painéis. Ele consegue ver as coisas, os problemas de maneira ampla, de maneira rápida, de maneira organizada. O colérico, ele é prático. Geralmente, pessoas coléricas ocupam papéis de liderança. Surgiu uma bomba que um problema, ele tá em cima. Tem que resolver algo em cima da bucha. Chama o colérico. Ele analisa de maneira fria, prática, direta. Bom, o colérico, ele é pouco emocional. A parte emocional dele é a menos desenvolvida. Ele não se simpatiza facilmente com pessoas. E ele não é muito de demonstrar compaixão. Normalmente, ele sente até um desconforto diante das lágrimas. E da dor do outro. Ele tem uma certa insensibilidade com as pessoas que o rodeiam. O colérico, ele é prático, né? Ele chegou ao problema, ele resolve, ele pensa de maneira prática. Entenda bem. É um temperamento que é explosivo, ambicioso e dominador. Indivíduos coléricos são determinados e possuem grande capacidade de planejamento, além de muita energia e impulsividade. Qual é o ponto forte de uma pessoa colérica? Determinação, habilidade de liderança e praticidade. Você chamou um colérico, ele resolve. Se tiver um colérico em um ambiente, surgiu uma bomba, um problema, ele tem a frieza para analisar toda a situação e resolver. Ele não se entrega às emoções, ele não fica perdido. Ele não fica lá, ai meu Deus, e agora? Não. Qual é o problema? Ele olha tudo, analisa e resolve. Mas tem o lado negativo, egocêntrico, intolerante, impaciente. Então, o colérico, ele também tem as suas fragilidades. E é muito importante ter cuidado, tá? Todos os temperamentos têm seus pontos fortes e têm seus pontos fracos. Geralmente, os coléricos são produtores, são construtores, são líderes, são enérgicos, resolutos, otimistas, práticos, eficientes, decididos, líderes e audaciosos. Mas o defeito iracundo, fiqueirado, briga, impaciente, prepotente, intolerante, vaidoso, às vezes até mesmo chegando a ser cruel. É muito importante que você pare para estudar os temperamentos e descubra o temperamento que você tem dominante. São quatro os temperamentos. Fleumático, melancólico, colérico e sanguíneo. Mas a maioria de nós temos característica dos quatro, porém dois são dominantes. Um a gente manifesta o que ele tem de melhor quando a gente está de boa. E o outro a gente manifesta quando a gente tem problema e o que ele tem de pior. Então, você quer descobrir quais são os dois temperamentos mais dominantes da sua personalidade? Vá na internet, digite lá. Teste dos temperamentos. Pare para analisar os pontos positivos, os pontos negativos. Ai, professora Keila, descobri que eu tenho um temperamento terrível. Não existe temperamento terrível, porque todos os temperamentos têm qualidades e defeitos. O bom de você se conhecer é que quando você conhece suas qualidades, você aprimora ainda mais elas. E quando você conhece seus defeitos, você não se sabota mais. Você aprende a lidar com seus defeitos. Você aprende a se relacionar melhor consigo mesmo. E você também aprende a se perdoar, a se compreender, a saber que isso faz parte de quem você é. E você precisa lidar com as suas limitações. E limitações, minha gente, todo mundo tem. Não é um só que tem limitação. Todo mundo tem limitação na vida. Então, você não é o único. Eu tenho, fulano tem, ciclano tem. A diferença é que nós precisamos aprender a lidar com as nossas limitações. Tá? Um cheiro pra você. Espero que tenha aprendido com o vídeo de hoje. E é muito importante conhecer os seus temperamentos. Eu já gravei aqui sobre os outros temperamentos, que é melancólico, fleumático, sanguíneo. Então, procura aqui no canal que você vai encontrar. E não deixe de se inscrever, tá? Ativar o sininho de notificações, porque todo dia é dia de ser feliz. Um beijo pra você e até o nosso próximo encontro.